Opa, tudo bem? Vamos lá? Mais uma partidinha de Clash of Code? Eu jogo e explico, tá? Semana passada foi bem ruim, né? A gente pegou um Clash ruim lá. O enunciado não estava muito claro, as coisas ficaram confusas ali. Vamos ver se essa semana a gente dá mais sorte, se a gente pega um negócio melhorzinho aqui. Entrei na fila aqui. Deixa eu colocar aqui na tela. Aí, tô na fila. Vamos lá, vamos esperar pra jogar. Depois que terminou o Clash, eu entrei lá, reportei, expliquei e tal. Talvez eu esteja errado, mas alguém vai conferir lá, né? Vamos ver se não era o problema que estava errado lá e tal. Sempre faça isso, quando você puder. Duas coisas que eu recomendo que você faça sempre. Compartilhar o seu código no final, porque tem um monte de gente jogando pra aprender, então isso é muito útil, você tá ajudando outras pessoas e tal. E se você teve problemas, você reporta, avisa que aquele Clash lá não estava legal. Só ajuda a galera também, beleza? Vamos lá, vai começar. Vamos ver, vamos ver o que eles vão trazer pra gente aqui hoje. Festa. Beleza, então esse aqui vamos de Python. Vamos ver o que eles vão trazer pra gente hoje. Couls é igual a .join.f .count, qual o caractere que é a vaquinha? Enquanto a .join. Ok. Quanto mais? Obrigado. 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 Consegui. Muito bom. Três minutos e meio aqui. Vou compartilhar o código. Pra galera lá poder ler o código e tal. E aí vamos lá. Qual que era o problema que o sujeito entregava pra gente. Deixa eu abrir um terminal aqui pra te explicar o que a gente fez aqui. Então o sujeito entregava pra gente um mapa do campo dele lá. Então o campo podia ser um negócio assim ó. ... 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 E fui guardando cada uma das linhas no campo. Então nesse caso do meu exemplo aqui. Então nesse caso do meu exemplo aqui. A variável f no final ia ficar com uma lista assim ó. ... 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 Deu. Deu! Deu! Deu metade das vacas. Deu! Deu três vaquinhas! olha lá, uma, duas, três tá vendo? então ele sai do while e aí o índice é 2 em seguida ele imprime a quantidade de vacas depois pra cada linha no F ele imprime de L até I seguido da cerca seguido de L de I mais 1 em diante, então ele vai pegar isso aqui e vai imprimir até o segundo caractere a cerca e o restante e vai gerar isso aqui que tem aqui embaixo foi isso aí que a gente fez esse problema é um tipo de problema que é bastante comum, inclusive bastante comum no mundo real quem lida com logística e tal tem muito problema assim de distribuição de área, esse tipo de coisa bem comum resolver problemas que envolvem exatamente esse tipo de lógica quem lida também com layout, diagramação de tela, quem lida com imagens tratamento de imagem, tem muita coisa coisa que usa lógica parecida com essa aqui você calcular a frequência de ocorrências de um determinado evento numa área e ter que dividir isso em áreas equivalentes ali é um problema super comum de acontecer e essa própria lógica também de você ler um espaço bidimensional como um array de duas dimensões e saber tratar isso varrendo cada índice do array até um determinado índice isso é uma lógica muito muito comum é o tipo de problema que você tem que saber resolver então você exercita no Clash of Code você vai fazer muito bonito numa entrevista de emprego por exemplo é bem comum cair coisa assim cair pergunta problema bem parecido com esse aqui eu vejo o pessoal reclamando pô, os caras na entrevista pedem um negócio lá pra resolver e tal cara, o problema eu resolvi em 3 minutos o problema ok, você vai levar a 10 se você não praticou e tal é o tipo de coisa que se pede sim entrevista é comum e se você praticar você vai se sair bem não é nada absurdo pedir um problema desse legal? beleza? deixa seu comentário aí o que você tá achando tem alguma dúvida alguma pergunta fala aí com a gente que eu leio todos os comentários eu não consigo responder todos que a vida é meio corrida mas eu leio todos com muito carinho aí e direto eu faço o vídeo também respondendo os comentários então deixa seu comentário aí embaixo beleza? valeu!